Rapaziada, eu tô ficando muito revoltado com esse jogo, porque mano, eu tenho um gom, eu tenho vários personagens secretos, eu tenho cerca de 4 personagens secretos aqui dentro do jogo, sendo eles aqui o nosso gom, outro gom, Eto, Yorichi aqui também mano. Então assim, personagem secreto não tá sendo tão difícil, mas uma coisa que realmente tá parecendo impossível pra mim é pegar o Netero Shine. Cara, eu nunca vi um personagem Shine ser tão difícil de pegar mano, eu sei que muita gente vai comentar aí, nossa, você tá reclamando que você não pegou o Netero Shine, mas você tem vários personagens secretos. Sim rapaziada, mas eu queria o Netero Shine, que nem aqui, eu peguei Aeto ali atrás, só que eu não peguei o Arima Shine, que é um personagem mythical Shine. Eu não sei o que tá acontecendo, se é azar ou não, só que eu não tô conseguindo mais pegar um personagem mythical. Eu queria pegar mano, só porque não tem falado assim, peguei um personagem mythical Shine, porque sinceramente eu pego secreto, mas eu não pego um mythical Shine mano. Eu não sei o que aconteceu, porque se liga só nisso daqui, olha só, o Auto Cell, ele não tá pra mythical Shine, então ele não vende automaticamente. E outro aqui, eu deixo bloqueado, caso venha o mythical Shine, eu deixo bloqueado, pra mim não vender sem querer mano, então assim, então eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Porque sinceramente não tá vindo nenhum Netero Shine. Eu não consegui o Arima, não consegui o Netero, e o que eu só tô conseguindo agora é personagem, pra mim tá upando aqui os meus outros personagens secretos né, que eu quero fazer um time full secreto. Só que isso, eu preciso de outro Gon, e eu tô indo atrás do Gon, eu tô com 87 bilhões ali de money, e eu vou gastar tudo atrás do Gon. Só que, mano, pra vocês cara, eu já gastei nessa atualização uns 400 bilhões, ou mais, entendeu? E eu peguei aqui 2 Gon secreto, que é a porcentagem tipo 0,00001%, só que o Netero Shine ele não vem. Eu vou rodar aqui com vocês, só vou pegar um pouquinho mais de sorte, e vou rodar lá com vocês pra ver se a gente consegue pegar o Netero Shine. Pra mim é surreal isso, cara, não tá vindo nenhum Netero Shine. Eu acho que nem existe, mano, é igual a teoria que não existe personagem Secret Shine, porque é muito difícil de conseguir, velho. Só que o Shine, o Mítico, era pra ser mais fácil, né, só que eu não consigo. E uma coisa que vocês comentaram aí, fugindo um pouco mais do assunto, vocês falaram que não tá dando pra usar a experiência aqui, rapaziada, lógico que dá, tá bom, mano? Lógico que dá, olha só, esse meu Gon aqui, level 98, se liga só, eu vou dar um fuse nele, ele vai aqui pro level 100, e aqui tá 226 trilhões de experiência que eu vou conseguir, e eu não tenho o potinho de experiência. Então quando eu conseguir o potinho de experiência, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu vou ganhar a porcentagem de experiência. Então, logicamente, vai aumentar mais ainda o meu XP, rapaziada, então tá funcionando sim, tá bom, mano? Então você pode usar tranquilo que tá funcionando assim dentro da dungeon. Tá faltando 50 segundos pra acabar, e eu acho que eu vou até bater meu record de run aqui. No caso, eu só consegui chegar até na 51, e agora eu vou conseguir chegar na 52, já é um avanço, né, mano? E olha aqui, meu run máximo foi 59, mano. Tá bom, tá bom, agora faltando 30 segundos. Ah não, botão já, mano. Eita, já é um botão, caraca, eu vou conseguir chegar então na 54 só, hein? Que isso, eu acho na 54, não tenho certeza. Só bora. Vamos focar aqui, o Freezer que tem 11 bilhões de vida, mano. Tá faltando 6 segundos pra acabar a partida, e eu acho que a gente não vai conseguir derrotar o Freezer que não, mano. Faltou muito pouco, cara. Faltou muito pouco, mas a gente fez aqui 54 bilhões de dano e conseguimos quase 30 bilhões de yen. E a gente ganhou alguns drops aqui também. Então bora lá, rapaziada. Eu vou tirar a dúvida aqui de vocês também, aproveitar, né? Olha só meu gom aqui, level 98. Vamos dar um fuse, selecionar todos aqui. E olha só, ele ganhou mais experiência, tá, mano? Tá dando aqui, ó, 283 trilhões de experiência. E ele vai evoluir pro level 101. Eu vou até sair daqui, tá bom, mano? Já que vocês falam aqui bug e tal. Mas do mesmo jeito, na real, eu vou fazer a... Vou tirar dúvida, na real, mano. Vou tirar dúvida aqui. Vamos pra Chimera aqui e vamos ver se vai mudar alguma coisa, mano. Muita gente fala, ah, não vai funcionar, não sei o que. Vamos ver se vai mudar alguma coisa? Não. Continua a mesma coisa, mano. Então, simples, ó. Pou, simples, rapaziada. Agora, olha só. Tenho dois goms aqui. Um level 103 e outro level 101. Dano 10 milhões de dano. Agora, aqui, os cinco minutos, rapaziada. A gente vai ter que gastar aqui pra ver se a gente vai conseguir aí o nosso personagem, né, mano? O Mythical Shine. E lembrando, mano, esse personagem tá sendo difícil só pra mim. Porque eu sei que muita gente já conseguiu, tá? E eu só queria esclarecer isso. E ele não é o personagem mais difícil do jogo. O Mythical Shine, né? Só porque ele não tá vindo mesmo pra mim. Tá bom, mano? Só queria esclarecer isso aqui pra vocês. Então, vou ter que ficar esses cinco minutinhos aqui que eu tenho de bucha ali embaixo de double sort. Pra ver se a gente ganha alguma coisa. E eu também tô em busca aqui, rapaziada, de liberar mais 0,5% aí de look. Porque eu ainda preciso completar algumas missões. E eu também preciso abrir um milhão de estrelas. Então, é. Eu tô abrindo tudo aqui. Eu poderia ser mais rápido e abrir tudo na MAC. Porque eu ia conseguir facilmente, né? Porque na MAC não ia custar tanto assim. Então, até seria bom isso. Só que eu não vou fazer isso não, tá, mano? Eu vou girar aqui os um milhão de estrelas tudo aqui mesmo, tá bom? Tô rodando aqui, mano. Já faz os quatro minutinhos ali da sorte. E falta 35 segundos. Beleza. Eu consegui vários personagens, tá bom, mano? Eu consegui alguns personagens interessantes. E já já a gente vai ver esses personagens. Vou aproveitar pra tentar bater o meu recorde de dano aqui. No caso, o recorde de DPS dentro do jogo. Só que eu acho, mesmo assim, eu não tava vendo. Fui pegar um café ali pra mim tomar. Eu não sei se eu ganhei um Mythical Shine ou nada assim do tipo. Mas se a gente pegar o aí... Mano, GG, tá ligado? Vai ser muito bom isso daí. Tá, vai acabar ali, ó. Pô, acabou. Então a gente já não tem mais sorte aqui. A gente só tem mais os oito de look que eu tenho. Então, bora lá, rapaziada. Eu já vou aproveitar aqui. E é... É... Não peguei nada de bom. Não peguei. Eu não peguei nenhum gom e nenhum personagem mítico aqui nesses cinco minutos. É... Tá bem complicado, rapaziada. Sinceramente, tá bem, bem complicado. Agora vamos tentar bater o meu recorde de DPS aqui dentro do jogo. Que no caso, o meu recorde de DPS foi 311 milhões. Então vamos chegar aqui no boss e eu vou fazer uma coisa, rapaziada. Que é o que eu percebi aqui dentro do jogo, tá bom? Que no caso, olha só. Ele dá, ó, cerca de um, dois, três, quatro, cinco, seis tapas. E depois ativa a ult, beleza? Ele dá seis tapas. A minha Eto, ela dá o quê, rapaziada? A Eto, ela dá aí cerca de oito tapas. Então o que eu vou fazer? Eu vou desequipar esses dois goms aqui, porque eu não sabia qual era o gom. E vou desequipar a Eto. E agora eu equipo aqui, equipo aqui. E depois eu equipo a Eto. Então o meu time vai ficar mais ou menos assim. E vamos lá tentar bater o dano de DPS, que eu ainda tenho o boost ali de dano. Então se liga só. Primeiramente eu vou bater com ela. Vou esperar ela dar três tapas, ó. Um, dois, três. Coloco os dois ao mesmo tempo aqui. E beleza. Um, dois. Eu já coloco os outros dois ali, ó. Beleza. Vamos ver, rapaziada. Porque a Eto demora um pouquinho, ó lá. Pra ela bater. Vamos ver. Ó, acho que eu ultou tudo ao mesmo tempo, hein. Nossa, vamos ver esse daqui. Pegamos? Não. Eu acho que o carinha ali, o Yorichi, ele demorou pra bater. Eu só acho isso. Deve tirar todos os personagens de novo. Eu quero tentar bater meu recorde. Porque agora que a gente upou ali o meu gom, era pra mim que tá dando mais dano, né. Então eu vou colocar aqui, ó. Ó, um, dois, três. Colocar os dois aqui. Um, dois, três. E colocar os dois aqui, ó. Beleza. Eu coloquei no três aqui, porque pra ver, né, mano. Porque a ult deles, na real, um tá vindo rápido, é. O outro demora. O único que tá demorando é meu Yorichi, mano. Ah, eu quero muito bater aqui o meu recorde de dano, velho. Vamos tentar novamente aqui. E eu vou com outra tática. Vamos colocar ali. Deixar ela bater as três vezes dela. Um, dois, três. Colocar os dois. Preparar aqui esse lado, ó. Um, dois. Colocar ele. Mais um tapa. Ai, não, mano. Eu vacilei muito. Só bora. Agora eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu não tenho tanta certeza assim. Mas agora eu acho que vai, hein. Ih, vai, vai, vai. Ataca. Nossa, mano. Meu Yorichi tá demorando muito pra atacar, velho. Pronto. Essa aqui é a última vez que eu vou tentar, mano. Se eu não conseguir bater meu recorde de dano aqui, vai ser muito F. Agora eu acho que vai, hein. Pô, bateu todo mundo ao mesmo tempo. Será? 304. Não foi ainda, mano. Não foi. Ah, agora eu lembrei o porquê. Agora eu lembrei. Calma aí. Eu tenho que usar. É o Barba Branca. Ah, é sim, mano. Tenho que usar o Barba Branca. Agora eu quero testar a ult aqui do Barba Branca pra ver quanto de tapa vai precisar aqui. Pra gente tá podendo ativar a ult dele. E depois disso a gente vai conseguir bater o nosso recorde de dano. Beleza. Pelo que eu vi aqui, ele se parece muito com a ult do Gol, né. Tipo os hits e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiramente isso daqui, ó. Essa daqui vai ser a ordem, beleza, mano? Então vamos lá. Coloquei a Eto. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza. Coloquei os três personagens. Vamos colocar ali logo o meu Yorichi. E vamos ver, mano. Vamos ver se agora vai ou não, mano. Acho que vamos botar aqui o Taron. E... Tum. Foi? Nossa, foi muito pouco, mano. Por muito pouco. Essa aqui é a última vez, mano. Se eu não conseguir, eu desisto. Vamos ver isso daqui se vai agora. Eu acho que agora vai, hein. Ou, foi? Foi. Ih, será que a gente passou? Não passou, cara. Não, agora eu não sei o que está acontecendo, não. Eu não estou conseguindo passar ali o meu DPS, rapaziada. Eu não sei como é que eu fiz. Só que agora eu não consigo passar ali o meu DPS. Ainda está batendo menos do que antes. Então é, rapaziada. Vai ser F isso daqui, tá bom, mano? Mas olha só. Vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações de mais um vídeo. Falou, até o próximo vídeo.